Eu queria tocar com vocês aqui, sobretudo vocês torcedores e torcedoras do Galo. O Atlético Mineiro, gente, é isso mesmo. É sobre esse pessimismo que as pessoas estão manifestando em relação ao que ainda pode ser a temporada do Galo em 2022, né? Já está eliminada das Copas, evidentemente. É muito improvável que consiga, muito improvável, mas não totalmente improvável que consiga o título do Campeonato Brasileiro. É muito difícil. Mas está competindo, enquanto está competindo, pode, tudo pode acontecer. Por incrível que pareça, estamos ainda no começo do retorno. Muitas coisas podem acontecer, algo que favorece o Galo, algo que também não favorece o Galo neste momento. Vamos tocar nesse ponto aqui, gente. Falar das chances do Galo aí. Vamos tocar um pouco nesse debate aí, bastante pessimista, né? Que coloca o Galo no máximo aí, conseguindo uma vaga na pré-libertadores, né? Não estão exagerando, não? Vamos falar sobre tudo isso aí, né? Antes disso, eu só pedi a sua autorização para fazer um parênteses e dizer que este vídeo tem o patrocínio da 1xbet, gente. Para você que curte uma aposta esportiva, tá? Para você que curte uma aposta esportiva, eu indico para você esta que é tida lá na Europa. Com uma casa de aposta mais confiável do planeta Terra, gente. Que respeita você como consumidor de verdade. Não vai ficar suspendendo mercados nos acréscimos dos jogos. Se você ganhar R$50,00, R$100,00 em uma casa de aposta, você vai receber. Quase todas as casas de aposta, evidentemente. Todas, né? Se você ganhar R$1.000, R$1.000, R$3.000, R$4.000, R$10.000, Se você tiver só de ganhar R$30.000, aí você vai perceber, gente, que é completamente diferente. Tem casa de aposta e casa de aposta completamente diferente. E a 1xbet é daquelas que... Não vai ter nenhuma burocacia na hora de entregar os seus ganhos. Mais nada. Você ganhar R$100,00, eles vão te entregar. Se você ganhar R$10.000, na mesma hora vai entregar também. Só que tem casa de aposta que não vai ganhar assim. Há um exemplo de um amigo meu, por exemplo, que demorou quase dois meses para receber. Quase bloquearam ele, quase fecharam a conta dele. Ele ficaria impossibilitado de receber o dinheiro dele. Muito difícil. Ele percebeu que existe em casa de apostas diferentes umas das outras, né? Então, eu sugiro a você que use o link que está na descrição desse vídeo e também no comentário fixado para você se cadastrar lá no 1xbet. Se você realmente curte uma aposta esportiva. Quando fizer... Quando fizer... Volte aqui, pegue o código promocional OXJOSA. Coloca lá para você dobrar o valor do seu primeiro depósito. Tá bom? Já me cadastrei usando o seu link. Então, quando você for apostar... Tipo, esse final de semana. Ah, eu quero apostar muito. Quando você for apostar, use a Buse de apostar na 1xbet. Porque pelo seu perfil de apostador, eles também vão perceber que vale a pena investir nesse canal aqui, gente. E esse canal está crescendo, gente. Mas precisa da força de vocês. Para crescer muito mais. Sobretudo a torcida do Galo. Ok, gente? Olha, esse vídeo aqui é homenagem também ao Chicão, hein? O Chicão. Deixa com uma vida aí o Saturno, né? É grande Chicão. No bar... O bar do Pacheco também, hein? Tá? O bar do Pacheco também. A galera do bar do Pacheco toda aí. É homenagem a vocês aí. Esse vídeo aqui também. Abraço a todos aí. Vamos lá, gente. É um pessimismo danado em relação às condições do Galo, né? De chegar a Libertadores de América. Não estou exagerando, não. É um desespero que não tem nada a ver com análise, né? É, desespero mostra o conteúdo subjetivo da análise. E acho que é um pouco isso que está acontecendo. O desespero está noteando a abordagem sobre o que pode acontecer com o Galo. Claro, a gente olha para o que a equipe está jogando, a gente... É desesperador. É desesperador. Mas isso não significa, por exemplo, que o Galo não possa chegar a Libertadores de América. Eu não estou falando a prévia, não. Estou falando, por exemplo, a Libertadores, a fase de grupo, pode até chegar. Por que não? Pode. Pode chegar a pré-Libertadores, pode chegar também a fase de grupo. Pode. Ok? E tem uma notícia muito boa que eu quero dar para vocês. Torcedores do Galo. Fica comigo até o final aqui que eu vou entregar uma notícia para vocês que acho que ninguém está abordando, né? Ninguém está falando disso. Mas é uma notícia muito importante para ajudar o Galo também na sua tentativa de chegar a Libertadores de América. Se fizer a sua parte, vai ainda usufruir muito mais dessa grande novidade que aconteceu. E que eu vou contar para vocês no final desse vídeo. Algo muito favorável ao Galo. Olha só. A questão do Galo é o seguinte. O elenco está jogando nada. Precisava de investimentos que não foram feitos. Evidentemente. O Galo precisa de um goleiro. Precisa muito de um goleiro. De um goleiro decisivo. O Aversão não é esse goleiro, gente. Até agora deu para levar. Mas não é. Por que não tem excelência também no gol? Precisa contratar um goleiro. Evidentemente que isso não vai acontecer agora. Mas pensando, por exemplo, na formação do elenco também. A própria temporada de 2023. Se for possível trazer um goleiro agora, que trague. Ainda que. Contrata agora. Deixa ele jogando. Onde ele está. Para. Principalmente esses goleiros aí que estão acabando o contrato agora no final do ano. Há muitos bons aí. A depender, por exemplo, dos comentários aqui no vídeo. E também das visualizações. Eu vou fazer um vídeo aqui. Falando de goleiros que podem ser interessantes para o Galo. E se o Kuka não ficar, até mesmo um vídeo também sobre técnicos. Tá bom? O Galo está jogando nada. O Galo está numa situação tão complicada. Que na minha opinião, não pode piorar, gente. É daí para melhor a minha opinião. É uma oscilação brava. Terrível. Mas a coisa está muito ruim. É de tal forma que parece impossível ficar pior. E uma coisa que ninguém está levando em consideração é o seguinte. O Kuka, ainda que seja no Galo, ele não consegue chegar e fazer um trabalho muito bom de início, gente. Foi assim também na temporada anterior. Quando ele chegou. Ele também não conseguiu fazer um trabalho interessante no começo. Eu lembro. Eu comentei jogos do Galo. A coisa era sofrível. O Galo tinha pegado na Libertadores um grupo com serro portenho. Com um monte de time aí que não estava jogando nada. O Galo sofreu muito. Até que naquela ocasião, o Kuka, por exemplo, deixou de lado a sua termosia na hora do jogo grande contra o River. Começou a desbancar a tietchan da equipe. A equipe evoluiu. No momento em que o Zaraty começou a ganhar bastante relevância no elenco. O Zaraty, a gente não sabe como é que vai ficar aí do Zaraty e de outros jogadores. Essa é uma outra parada, assunto para outro vídeo. Mas o Kuka é um técnico que demora um pouco para entender o que está acontecendo, mesmo que seja um elenco que ele já conheça. Você pode não gostar do Kuka. Mas objetivamente, objetivamente falando, este é um dado importante sobre o técnico do Galo. E isso pode perfeitamente também contribuir para que nós pensemos o Galo como equipe muito mais protagonista e com resultados positivos daqui para frente no decorrer do Campeonato Brasileiro. A tabela dos próximos jogos, na minha opinião, ela não é tão desfavorável assim. O próximo jogo é complicado, é na cancha do Dragão. Na toca do Dragão, lá no Antônio Assioli, em Goiânia. O Atlético de Goiânia está jogando muito a sua vida nessas partidas, mas não tem estado nem aí. Não estou nem aí, né? Estou nem aí para o Campeonato Brasileiro enquanto estiver nas Copas. E o Dragão vai jogar nesta quinta-feira com o São Paulo. Vai jogar no outro meio de semana também contra o São Paulo. Muito provável que não vá com força total para esse jogo aí. Sobretudo se ganhar a partida. Se ganhar no São Paulo, provavelmente não vai com força total. Então, o Galo precisa ganhar. O Galo está com 36 pontos, neste momento, no Campeonato Brasileiro. 36 pontos. Na verdade, olha só. Há três pontos da zona de classificação à fase prévia da Libertadores, que é a posição ocupada hoje pela Atlético Paranaense. Ao mesmo tempo, o Galo está a uma pontuação de 36 pontos. Está com seis pontos atrás do Internacional. Está muito perto, gente. E seis pontos também de Corinthians e Fluminense, que são as equipes que hoje iriam à Libertadores diretamente. Quem disse para vocês que essas equipes não podem cair? O Galo já caiu tanto que provavelmente agora vai daí para cima, vai subir mais na tabela. Na minha opinião, o Fluminense é um time que, sabe, pode até ganhar esse Campeonato Brasileiro. Mas também pode não ganhar. E acho que se a coisa não funcionar, o Fluminense pode, por exemplo, ter uma queda de rendimento. Na minha opinião, o Atlético Paranaense vai perder rendimento e vai sair do G6. Do G6, na verdade. Acho que o Inter está muito sólido, até porque não está fazendo partidas de Copa. Está com meio de semana cheio aí para treinamento. Mas também o Inter é um time de um jogo bastante minimalista. E que, à medida que o Campeonato for avançando, o jogo, o futebol praticado pelo Inter, vai ser um futebol bastante estudado. E o estudo sobre o futebol do Inter pode gerar, por exemplo, um bloqueio às ações ofensivas do Inter com uma facilidade muito maior em relação a outras equipes, porque é um jogo mais minimalista. Assim como é também o jogo do Atlético Paranaense. Então, o Galo ainda tem chance. O Galo está, na verdade, a seis pontos da zona de classificação. A fase de grupos da Libertadores de América. Quem disse que não pode? É claro que está jogando mal. Mas pode melhorar. Quanto ao América, era um clássico. Não jogou bem, mas era um clássico. Isso acontece. Agora, contra o Atlético Paranaense. Desculpa, contra o Atlético Goianiense. Tem esse jogo fora de casa. Aí, depois, vai ter outras partidas aí que o Galo pode também ter um rendimento melhor. Vai enfrentar o Atlético Bragantino dentro de casa. Depois, vai jogar contra o Val aí fora de casa. Olha como a Tabela está ajudando. Então, recebe o Palmeiras. É um jogo complicado, mas é um jogo contra o líder nos seus domínios. Aí, tem uma sequência mais complicada, porque a Palmeiras, depois, também recebe o Fluminense. Também um jogo difícil, mas nos seus domínios. Depois, vai enfrentar o Santos fora de casa. Aqui é uma equipe que está cambaleando, na minha opinião, no campeonato. Depois, recebe o Ceará. Também é um jogo para vencer. Aí, tem um jogo complicado contra o Flamengo. E outro jogo complicado contra o Fortaleza, os dois jogos fora. Aí, depois, vai ter juventude dentro de casa. Ou seja, tem plenas condições de conseguir, por exemplo, vitórias. Mas, desde que melhore. E eu acredito que vai melhorar. Porque não é possível. E acredito que vai melhorar, até porque eu acredito também no trabalho do Cuca. Pode ser que dê errado. Mas, pelo que eu conheço dele, eu acho que ele ainda vai entregar resultados muito mais interessantes nessa temporada para os torcedores do Galo. Quando eu acho que o Galo não vai... Quando eu falo que o Galo não vai conseguir se cascar para a Libertadores, no máximo para a fase de grupos, para a fase de prévia da Libertadores, eu estou me esquecendo da qualidade do elenco. Eu estou me esquecendo também que a equipe passa por oscilações como essas que o Galo está passando. fruto da irresponsabilidade dos seus dirigentes. Mas, enfim. Agora, é olhar para frente. Acho que o Galo tem pras condições de se dar bem ainda nesse campeonato brasileiro. Qual é a grande notícia? Algo que pode facilitar muito a vida do Galo, que eu prometi falar para vocês no final desse vídeo. Olha só, o Flamengo jogou contra o Vélez Sález, Felipe, a Libertadores de América, lá na Amorfitane, em Buenos Aires. E goleou. É praticamente impossível. Impossível no futebol não existe, mas é quase impossível. O Vélez Sález fugiu de eliminar o Flamengo, gente, da final da Libertadores de América. O que significa isso? O Flamengo vai receber, na final, o Palmeiras ou o Atlético Paranaense, ou seja, mais uma vaga. Praticamente, o Brasil já tem sete vagas para a Libertadores. Ficou muito mais fácil agora para o Galo, porque, na verdade, são sete vagas. Na prática, já são sete vagas. Já são sete vagas. O que significa isso? Significa isso que, neste momento, o Galo já está... Olha isso. O Galo já está na zona de classificação à Libertadores de América. Neste momento, está na... Chamará pré-Libertadores, que é a primeira fase da Libertadores. Por que eu estou falando que já está? Já está, neste momento, pode até sair dessa posição. Já está, porque o Galo é o sétimo colocado. E, neste momento, na prática, o Brasil já tem sete vagas para a Libertadores de América de 2023. É uma grande notícia para o Galo, que pouca gente está falando a respeito. Mas, agora, neste momento, já está na zona de classificação à Libertadores de América. Isso é muito possível. Claro, pode dar errado também. Mas, pelo que é o elenco do Galo, pelo que costuma ser o trabalho do Cuca no início, e tudo mais, a gente pode acreditar, sim, que a equipe vai ter condição, sim, de se manter na zona de classificação à Libertadores, e se classificar à Libertadores de América de 2023. Se for a pré-Libertadores, tudo bem. Tem condição de fazer esse jogo inicial aí, desconfiança inicial, e passar a fase de grupos. E, se for a fase de grupo, melhor ainda. Mas, eu acho que não dá para ter esse pessimismo todo, não. Porque, eu acho que, mais ruim do que já está, eu acho muito provável que fiquem as coisas no Galo. Tá bom, gente? Então, era esse vídeo que eu queria passar para vocês aqui. Deixa aí, por gentileza, o like aí, por gentileza, se vocês gostaram. Comenta o que vocês acham, tá? Dê uma força aqui para esse canal, compartilha aí com seus amigos este vídeo aqui, tá bom, gente? É isso. Muito obrigado.